Aí galera, pescada lá em Caconde No meio e na massa Aí ó A pinta é boa Caconde As vermelhas Aí ó Já é outra Aí galera É uma garazinha aqui Vai tirar a caninha É uma garazinha aqui É uma garazinha aqui Isso aqui já é outra raça Isso aqui não sei que raça quer não Vou botar a vida Não sei que raça quer não Aqui lapinha pra comer com arroz Vou botar Bete No meio e na massinha galera Serve com ração de coelha Olha que bonita É uma garazinha aqui Bonita galera Com arrozinho feito na hora Não sei se é galerinha Eu tenho que comer com arroz Uma boa noite pra todos Bomita Tchau Obrigado.